Olha, mas tem uma boa notícia para o pecuarista do Centro-Oeste, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, acumulado de chuva nas últimas 24 horas, chegou a 121 milímetros, o que contribui com a recuperação hídrica das pastagens. Por outro lado, no Paraná, as precipitações já causam transtornos nos trabalhos em campo, principalmente no centro-norte do estado. Vamos atualizar a previsão do tempo, que está aqui ao vivo, Arthur Miller. Essa chuva lá no Centro-Oeste deve permanecer, Arthur? Boa tarde. Boa tarde, Petra. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado em Companhia. Essa chuva deve continuar, sim, e não só no Mato Grosso do Sul está chovendo, como também em Mato Grosso. O maior volume ainda se concentra no estado do sul-mato-grossense, até com o Miranda, registrando quase 100 milímetros nas últimas 24 horas. Mas veja, lá em Mato Grosso, em Sapezal, Brás Norte, Alta Floresta, volumes em torno de 70, 30 milímetros, são chuvas que vão ajudando aos poucos na recuperação das pastagens. É uma condição que deve continuar até o final do mês, porque tem uma área de baixa pressão ali sobre a Bolívia, levando chuvas para essas regiões. E nos pontos, ainda que não está tendo essa chuva tão volumosa, a nebulosidade contribui amenizando as altas temperaturas. Então, ao menos até o final do mês, não estão previstas temperaturas acima de 40 graus, porque não só deve continuar até o final do mês. A condição, veja, na primeira semana de dezembro, como as chuvas ainda se espalham pelo estado de Mato Grosso, em alguns pontos ela é mais volumosa, principalmente na faixa oeste, parte da faixa sul e parte central, com esse volume, pode chegar a 100 milímetros em 5 dias, porém, isso é muito bom. Era coisa que não estava acontecendo nos últimos 3 meses. A recuperação não é imediata, porém, a tendência nesse final de novembro e início de dezembro é de melhoria para as pastagens de modo geral na região centro-oeste. Agora, infelizmente, na região do Paraná, nas últimas 48 horas, diversos municípios acima de 100 milímetros e como vem chovendo muito na região sul e no Paraná não é diferente, o solo se encontra com muita umidade. Então, chuvas causando problemas na região, principalmente de Curitiba e de Colombo, na qual a chuva não deve parar no Paraná, como tem essa chuva no centro-oeste, no Paraná também deve continuar chovendo nos próximos dias. E o mapa das chuvas para todo o Brasil, hein, Atua? Então, olhando aí, as imagens de satélite, a baixa pressão que atua aqui na Bolívia leva temporais aqui para a região centro-oeste e faixa da região sudeste, porque é uma combinação da baixa pressão com a frente fria que avança da região sul do país, até olhando aqui e relembrando aqui condições até para rajadas de venta e de 40 quilômetros por hora no centro-oeste, pode haver queda de granizo de forma pontual, porém é uma chuva que vem numa boa hora aí animando o produtor. Olhando aí para o acumulado de chuva no dia de hoje, vai se concentrar chuvas principalmente aí no sul e Mato Grosso do Sul, centro-norte do Paraná e interior aí de São Paulo. Uma trégua para o Rio Grande do Sul, né, que é muito bem-vinda, né, Arthur? Isso, os maiores volumes ficam ali. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendência de um tempo mais firme com o ar mais gelado. Olhando aí para amanhã, veja, as chuvas continuam na faixa central do Brasil, então até o perigo aqui já na faixa do interior de São Paulo, que não vinha chovendo e amanhã pode terem acumulados aí de até 100 milímetros, pode trazer transtornos. Chove bem no Acre e Rondônia também ajuda com as pastagens, porém o volume pode passar de 150 milímetros, é muita chuva num dia só. E o tempo vai seguindo firme na região sul, aí aliviando a situação aí do pessoal que sofreu quase enchente, se favorecendo o manejo dos trabalhos em campo, infelizmente, nada de chuvas ainda no Mato Piba. Quando olhamos aí para domingo, a condição continua igual, chuvas ainda se distribuem pelo Brasil Central, vai contribuindo com essa umidade do solo para as pastagens no centro-oeste, e é uma notícia aí que vai aliviando o produtor na região sul, porque vão ser praticamente três dias de trégua. Porém, essa trégua tem um preço, é o ar mais frio na região, na qual, veja só, São Paulo, esse fio chega até São Paulo, com nebulosidade garoa, com máxima de 16 graus e mínima de 14 de manhã, em Caçador Santa Catarina, tempo ensolarado com mínima de 11, Curitiba, Paraná, com nebulosidade com mínima de 13, e Bagé, no Rio Grande do Sul, também com nebulosidade com mínima de 10, e isso pode ser perigoso para as lavouras aí recém-plantadas de primeira safra, porque a temperatura do sol pode ficar abaixo de 10 graus e acabar aí prejudicando na produtividade. E aí já fazendo um alerta, porque não tem jeito, o pesadelo na região sul continua, porque aí para segunda, aí entre segunda e quarta-feira, temos a presença novamente de um cavado, que além de trazer rajadas de vento acima de 60 km por hora e também eventual queda de granizo, chuva volumosa, que pode passar de 100 milímetros desde a faixa centro-sul do Paraná até o centro-norte do Rio Grande do Sul, é uma chuva que normalmente não causaria problemas, porém o solo se encontra com muita umidade e vai trazer transtorno nos trabalhos em campo novamente e até reforça o alerta para a faixa litorânea que se estende desde Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, na qual esse volume pode passar até de 150 milímetros. Perfeito, Arthur. Alerta então a partir de segunda-feira. Obrigado pelas informações, um ótimo final de semana, boa tarde. Obrigado, Petro, um ótimo final de semana, uma boa tarde para você que nos acompanha. E aí